Implubidade administrativa, artigo 5 da Constituição Federal, matéria com curso de supervisão de ensino São Paulo 2018 e de Jardias de Vasconcelos. Parágrafo 4º. Os atos de implubidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos. De prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Asegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Inciso 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Dispensador. Edijardias. Dispensador. Divas Concelos. Vamos lá. Vamos lá.